Vai ter que acabar! Alô, alô! Fulhões da antiga Grécia! Opa! Oi! Vocês vão ter um baile que eu vou te falar... Caramba! Vai ser aquele baile, hein? Vai ter uma banda maravilhosa aqui no nosso baile da Dona Vicentina. Vai ser aquela banda incrível! Então vai ser aquela sonzeira! Olha, tem hora pra começar, mas não tem hora pra acabar, viu? Vai ser muito bom! São os Beatles! Eu sabia que eles vinham tocar no Brasil! Eu preciso conhecer o John Lennon! Ah, vai ser fácil, porque a Dona Vicentina é vizinha dele lá em cima. Eu peço pra te apresentar. Não tem problema, não! Pera, pera, pera! Será que mamãe vai gostar do som dessa banda? O quê? Tua mãe vai remexer o esqueleto, né? Rapaz, eu sei que ela... E que banda é essa, Leleto? Essa é a banda que o amigo meu, Azevedo, conseguiu, maravilhosa! Azevedo? O Azevedo, meu amigo! Aquele seu amigo tranviqueiro? Gente, para de falar isso do Azevedo! Que isso! Azevedo é uma pessoa incrível! Inclusive, eu já até paguei a banda, hein? Já fiz a transferência. Mas eu aposto que ele gastou o dinheiro da decoração! Quem tu pensa que está achalando, hein? Pra falar o que eu faço pra mim? Gastei sim, paguei lá! Você não deveria ter feito isso, porque a Shirley não vai aprovar esse gasto! A Shirley não vai aprovar... Azevedo é um cara incrível, um ser humano maravilhoso, rapaz! Tá tudo resolvido, não vai dar nada errado aqui, não! Ó, o telefone tocando aqui. Obrigado, querido, por tocar o telefone. O rapaz dali do som é que toca. Aí, ó, coincidências da vida. Azevedo me ligando. Fala, Zezeva! Como é que cê... Me diga uma coisa dessa. Tu tá brincando com... É? Mas como é que tu me apronta uma dessa aqui, que eu tô com todo mundo aqui na sala? Tá tudo bem, Leleco? Tá tudo ótimo, tudo 100% aqui. Mas e aí, como é que resolve essa parada aí? É, mas aí eu vou ter que explicar pra eles essa parada aqui, fica chato a beça, viu, rapaz? Eu não sei como é que eu vou conduzir essa história aqui. É, Leleco, eu tô ficando preocupado já, ele tá começando a comer fuga. Não, não precisa ficar preocupado não, eu tô resolvendo a parada aqui, deixa comigo assim. Ô, Azevedo, pelo amor de Deus, rapaz, como é que tu me deixa na mão de uma hora dessa, rapaz? O que que eu faço aqui? Ah, você tem uma solução? Não, não, não. Mas qual seria a solução? Não, não, não. Mas qual seria a solução? Tá. Será que eu tá falando? Às vezes é difícil de te entender um pouco, mas... Tá bom, eu vou oferecer. Não sei se eles vão aceitar, não, mas eu vou oferecer eles aqui, tá bom? E a gente se fala depois. Ah, tu tem que engrossar comigo. Vai você, tá? Até logo, tchau. Leleco, Leleco, o que que você tá falando? Que solução é essa, hein? Não, Machadinho, antes da gente saber a solução, temos que saber qual o problema, Leleco. Gente, vocês tão fazendo a tempestade num copo de requeijão. Pelo amor de Deus. O que acontece é o seguinte. A banda, ela não vai poder se apresentar que ela está indisponível no momento. Ela tá com outro compromisso. Que compromisso é esse que a banda tem? Compromisso com a justiça, gente. Pô, foi justiça. Eles tão aonde, Leleco? Tão presos na cadeia, no presídio. Então você contratou uma banda que não pode fazer o show? Tão preso, não é isso. Aí que vem a solução brilhante. Eu achei brilhante. A solução que meu amigo Zezê Vedo, ele resolveu, né? Que solução é essa? É o negócio seguinte, né? Todo sábado é dia de visita no presídio. A gente vai lá tarde, né? Porque vocês não podem dormir muito tarde também, porque vocês tomam uma sopa às seis. Então o que acontece? A gente chega lá umas duas da tarde, que pra vocês já é final de tarde. E aí eles tocam lá dentro do presídio pra vocês durante o banho de sol. Olha que maravilha, gente. Leleco! Vai ter uma visitante lá. Leleco! Você tá louco? Que isso? Se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai até a montanha. Ou o contrário. A montanha vem até Maomé. Se Maomé não vai até a montanha... Você quer saber? Eu não vou pra montanha nenhuma. Maomé que vai sozinho. Olha aqui, Leleco! Você tá muito louco! Olha aqui, Leleco! Você tá muito louco! Que a montanha! Gente! Que a montanha! Estão criando problema aqui. Eu tô ouvindo essa gritaria lá de fora? O que que tá acontecendo? O time! Coisa feia! Você quer saber? Por capítulos? Ou prefere o resumão? Tá, dona Rosinha. Fala logo. O que que tá acontecendo? O Leleco contratou uma banda pra festa de carnaval. É. Como é que é, Leleco? Você sabe que não pode ter banda de carnaval aqui dentro? Quando eu penso que você não vai ser responsável, você me surpreende! Fique tranquila, meu amor. Não vai mais ter banda nenhuma aqui. Ai! Vai! Eu fiquei nervosa à toa. Não vai ter banda? Tudo bem, então. Mas ele já pagou a banda adiantado. É isso. E boca de caçapa, hein? Pelo visto, não é só o olho que é grande, não. A língua não cabe na boca, fofoqueiro. Que isso? Como é que ele, Leleco? Você pagou uma banda que não vem? E vai piorar a história, meu filho. Gente, se acertou, o cogumelo cresce. Vai piorar a história, meu filho. Vai piorar. Sabe por que a banda não vem? Porque ela está presa. Rosinha, eu não tô entendendo esse ataque da senhora. Esse nervoso à toa da senhora. Eles estão presos no trânsito, mas daqui a pouco chega. Eles não estão presos no trânsito. Não? Eles estão presos na penitenciária. O que é um absurdo. A mamãe mesmo, depois de morta, envolvida com bandidos de alta periculdade. Neil, fofoa aqui!